Roberli Felício, grande campeão do Colosso, de volta da BSOP. Roberli, conta um pouco pra gente como foram essas últimas semanas que você voltou pro Brasil, né? Reviu a família e agora tá de volta aqui em Las Vegas. Bom, um grande abraço pra você, pessoal que tá acompanhando a gente. Bom, primeiro eu voltei pro Brasil, foi muito bom ter voltado, estar com a minha mulher, estar com meus filhos, estar na minha comunidade. Dividir com todo mundo a alegria que foi, né? E retornamos, temos uma semana já aqui, nos preparando pra esse grande momento que é agora o Menevente. É o meu primeiro Menevente, de maneira que tá sendo uma experiência diferente pra mim, uma experiência nova e foi muito bom, conversando com alguns companheiros e perguntando, cara, é completamente diferente jogar o Menevente. E um dos profissionais me disse pra mim o seguinte, falou, Ô, Roberli, tem gente que tá na sua mesa que talvez se preparou o ano todo, às vezes o cara poupou dinheiro o ano todo. É uma pancada, irmão, não quer passar ficha fácil assim, não. Então tem sido uma experiência nova e muito boa pra jogar no Menevente. Como que foi a sensação ali? Primeira vez que você sentou na mesa do Menevente, 50 mil fichas, olhou e pensou, eu tô no maior torneio de pôquer do mundo. Caramba, essas coisas são complicadas. Acho que o pessoal não vai entender muito bem, mas não tô preocupado com isso, não. Eu tô vivendo o meu momento. Quando eu fiz a minha inscrição, fui pegar no meu cofre ali, 10 mil dólares pra poder pagar. E eu mandei uma mensagem pro meu filho e falei, pai, é dinheiro demais, cara. Mas enfim, é uma emoção diferente. Porque isso era impensável, né? Algum tempo atrás era impensável. E é muito bom saber que eu tenho pôquer pra jogar um torneio igual a esse. Existiu um sonho, né? Que eu só acompanhava através de vocês, através da TV. E poder estar jogando isso hoje é uma emoção muito forte, é muito grande. Mas tô tranquilo. Eu acho que o bracelete e também a premiação fazem com que a gente também se jogue assim mais tranquilo. Mas é uma emoção bem forte, é bem bacana. E como eu quero, como eu quero que a maioria das pessoas passem por isso que eu tô passando agora. É uma emoção muito bacana. Andando agora pelo corredor ali com você, inclusive você com a blusa do título. Já vi que o pessoal te reconhecendo ali. Isso aconteceu bastante no seu retorno aqui? Muito, muito. E até na minha mesa agora jogando, tem um italiano lá. E o cara me reconheceu. E uma mão que eu joguei com ele e tudo. E eu puxei o pote e ele falou, né? Pro pessoal, falou, é difícil jogar contra um campeão mundial, né? O cara com o bracelete e tudo. Então tem sido bacana. Mas Grilo, eu tenho levado isso com... É tão gostoso, mas parece que a ficha caiu e a coisa é tão normal. E a melhor coisa que tem pra mim é isso. Quando a gente é reconhecido, quando alguém pede pra tirar uma foto comigo, eu já digo pra ela logo, olha, eu vou tirar, mas você vai me marcar porque eu quero copiar pra eu poder jogar também. Porque é dividir com o pessoal isso. É muito bacana. Eu não imaginava que seria uma emoção tão forte. Tá sido muito bom. Tá sido bacana isso. É, você começou a jogar pôquer cerca de quatro anos, um tempo relativamente baixo, né? Chegar aqui na Copa do Mundo do Pôquer e de repente tem pessoas tirando foto com você, pedindo pra tirar foto. Como que é a sensação de em tão pouco tempo você tá aqui e tá sendo reconhecido? Você esperava tão rápido ser reconhecido num torneio de pôquer ainda mais aqui? Não, não. Isso era impensável, impensável. Há algum tempo atrás eu me disse pra você há quatro anos, né? E é tão interessante isso. E deixa eu mandar um recado pro pessoal. Eu preciso que a comunidade do Pôquer me entenda. Eu não conheço as pessoas. Eu fui arrastado pra esse mundo agora. Então às vezes eu passo próximo de alguém e eu sinto que a pessoa olha pra mim, mas eu não sei se é brasileiro ou não, entendeu? Mas se for e se porventura eu ter passado e tal, eu não quero que eles imaginem ou pensem aquilo que aconteceu comigo quando eu passava próximo de alguém. Eu queria um abraço, eu queria um reconhecimento e não tinha. Eu queria pedir isso à comunidade do Pôquer brasileiro. Gente, a melhor coisa que tem pra mim é quando eu recebo um abraço, quando eu recebo um cumprimento. Minha mulher fala que eu sou muito carente. E eu sou mesmo. Eu sou muito carente de carinho. Quem gosta de ser abraçado e tal. Cara, eu tô aqui dez dias sem ninguém. Eu tentei conversar com alguns companheiros por WhatsApp pra gente poder jantar junto, pra sair junto e tal. E não teve como. Tô aqui chamando você. Grilo, pô, vamos jantar, cara. Vamos tomar alguma coisa junto. Ai, você é muito profissional, não tem tempo e tal. Então é isso. Então pra mim tem sido muito bom isso, de poder compartilhar esse momento de alegria. Mas falta a cereja do bolo. Estamos bem lá, estamos tranquilos, jogando o jogo. E estamos bem, estamos bem. Espero conseguir ir mais pra frente pra poder estar junto com vocês e falando com o pessoal no Brasil. Tchau, 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 tchau Obrigado.